Viu, Tuca? Estou já bolando um pulso para abraçar esse pessoal, porque a saudade é grande de abraçar essa nossa nação, esse nosso povo. E vocês sabem que a gente tem uma consideração muito grande aqui na cidade, do nosso povo nordestino. Eu, como represento essa cultura aí, tenho orgulho de representar essa cultura nordestina. Agradecer demais por... Muita gente da imprensa me procurou essa semana. TV Fiburna, Record, SBT, ontem eu fiz entrevista para o SBT. Então, eu estou muito feliz, Tuca, por ser a referência da cultura nordestina no Guarujá. Fico muito agradecido. E agradecer você também, o seu programa, que é uma audiência total da Baixada Santista, em toda a Baixada, por dar essa oportunidade também de a gente falar desse povo, um pouco desse povo guerreiro, esse povo nordestino. Eu estou dentro do meu carro aqui, coloquei meu chapéu de couro, chapéu de baqueiro. Antes é do Luiz Gonzaga, mas é uma referência também do Dominguinho. Então, muito obrigado, Tuca Júnior. Bom, quem agradece sou eu, na verdade, vamos fazer uma justiça aqui. O Rodrigão está nesse movimento há muitos, mas muitos anos. O Justiça Seja Feita, um abraço aí, o Dedé da Vila também, que abraçou a causa nordestina. O grande precursor disso tudo aqui na cidade se chama Luri Justino, já falecido, era locutor aqui da Rádio Guarujá, foi o cara que começou tudo. Ele, junto com o Oswaldo Batalha, que também já nos deixou, Ademar Pozani, construíram onde é o prédio do Poupa Tempo, o primeiro centro de tradição nordestina aqui no Guarujá. Infelizmente, a má gestão acabou não permitindo que a coisa fluísse, mas seria o maior ponto de referência, tanto que o Faustão, todo final de semana, fazia flecha ao vivo do CTN do Guarujá. O povo dançando, o povo curtindo, e é o povo nordestino. Somos nós, o pessoal do Nordeste. Então, é isso que eu estou falando para vocês, gente. Vamos continuar dando valor àquilo que é nosso. A cultura nordestina é nossa. E essa bagagem cultural e essa alegria de ser, a gente não pode perder. Você que é nordestino, você sabe do que eu estou falando. Você não pode perder essa alegria de ser e, principalmente, o orgulho de ser nordestino. Porque você sabe que você tem uma tradição, que você tem uma bagagem cultural gigantesca e você, como nordestino, tem que se orgulhar, orgulhar de verdade da sua procedência. Aqui a gente tem uma gama muito grande de sergipanos, de baianos, de pernambucanos, muito piaunense, piaunense, né? Não entendi, Rodrigão. Paraibano, muito paraibano. É, você não falar da Paraíba aqui, ou seja, Ah!